Que do nada, ela liga querendo me ver Preparada pra tudo que acontecer Eu te conheço e sei bem do que tu gosta Por uma noite esqueço que tu é buquê rosa Entra pra dentro do quarto, apaga a luz, deixa o clima ferver O ar ligado no quinze e mesmo assim vejo o corpo tremer Hoje eu te proporciono muito mais que uma noite de prazer E na sua mente sempre vem o vulgo do MD Então desce, se solta O grave que comanda essa gostosa Joga a bunda, me olha Desenvolve, mostra que tu é foda Eu descobri o seu segredo Que tu tinha medo E toda sua vida aqui sem me sentar Se eu te falar que também quero Compromisso sério E nó geladinho te fazer gozar E sem você me perguntar Se eu vou querer de novo Vou no seu ouvidinho, peço pra ficar Ela sabe me provocar Quarto pegando fogo Quase amanhecendo ela só quer sentar Pronta na base, quer sacanagem Braba na cama, quer sucessagem Só tá em casa, sei que é malandro Desce jogando a bunda balança Fica à vontade, faz macetinha E pira essa bunda olhando pra mim Por uma noite me chamar de seu pretinho Então desce, se solta O grave que comanda essa gostosa Joga a bunda, me olha Desenvolve, mostra que tu é foda